Concurso da ESA. O sargento Jocimar escolheu um caminho, o da realização. Um dos fatores que me fez decidir seguir a carreira das armas foi o fato dos valores pregados pelo exército irem muito ao encontro dos que eu acredito. Hoje eu me sinto muito realizado. Seja um sargento do Exército Brasileiro. Faça o concurso da Escola de Sargentos das Armas. Informações em esa.eb.nil.br. Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço Forte. Mão Amiga. Ministério da Defesa. Pátria Amada Brasil.